As 10 melhores respostas para perguntas complicadas na entrevista de emprego. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e neste vídeo eu trouxe uma nova série com as 10 melhores respostas para você utilizar na sua entrevista de emprego, seja entrevista com o gestor, seja entrevista com o RH. Eu dividi esse vídeo em duas partes, a parte 1, que é esta, onde eu vou dar as 5 primeiras melhores respostas a serem utilizadas na entrevista de emprego, e depois a parte 2, que é o próximo vídeo. Se você está assistindo no momento do lançamento, esse vídeo vai ser lançado amanhã, mas se você já estiver assistindo um pouco depois, ele vai estar aqui na descrição. Não tem problema, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Você pode assistir o parte 2 primeiro, depois o parte 1, não há problema. Vamos à primeira pergunta então? Vamos lá. Primeira pergunta com a primeira resposta. Tem sido muito comum a pergunta, por que você deseja estar nesta vaga? Por que você quer trabalhar aqui? É a mesma coisa. Qual é o seu interesse real nesta oportunidade? Uma resposta bem legal, já que eu vou trazer 10 respostas legais para você usar na entrevista de emprego. Principalmente quando perguntado sobre isso é, destaque fatores técnicos e peculiaridades da empresa que você vai trabalhar. Então a hora que perguntam para mim, Romulo, por que você deseja essa vaga? Eu vou destacar fatores técnicos que eu observei na vaga e que eu tenha. Por exemplo, sou médico. Olha, eu observei que vocês estão aí pedindo 5 anos de experiência na área de pequenas cirurgias. Eu já completei 7 anos, né? Nesse tipo de procedimento. Fiz o curso A, B e C e eu notei que vocês estão pedindo isso também. E é uma área que eu tenho grande afeição. Falei da parte técnica, agora eu vou falar da empresa. E outra coisa que eu percebi é um hospital que tem 40 anos de história. Um hospital que aumentou nos últimos 2 anos mais de 40 leitos. E observei que vocês estão abrindo aí algumas filiais. E é por isso que eu desejo tanto esta vaga. A primeira resposta, então, para esta pergunta na entrevista de emprego, já que eu vou vir com as 10 melhores respostas, é você destacar fatores técnicos, em primeiro lugar. E em segundo lugar, mostrar que você conhece a empresa. Quanto menos clichê do conhecer da empresa, melhor. Quanto mais particularidade, melhor. Exemplo, este médico viu que vai abrir duas ou três novas unidades. Mas ele não viu no site da empresa. Ele viu no Instagram. Ele viu no lugar mais particular, que normalmente os candidatos não frequentam. Isso vai fazer diferencial para esta pergunta. Então, esta foi a primeira resposta. Romulo, me fala outra. Vamos para a segunda? Vamos lá que aqui a gente não perde tempo. Exemplo, se te perguntam. Como você lidaria com um conflito com um colega de trabalho? Se a pergunta for sobre conflito, sobre briga, sobre discussão, sobre... Romulo, o que eu respondo? Vamos lá. Um, não fique em cima do muro, por exemplo. Não, eu geralmente sou muito tranquilo. Nunca há conflito com ninguém. Como não? Segunda coisa. Não diga coisas assim absurdas. Ai, teve uma vez eu tive um desentendimento terrível. Foi muito complicado. A gente nunca zero e nunca cem. Sempre coisas mais medianas. Se me perguntarem sobre conflitos que eu vivi, sobre conflitos que eu tive com um colega de trabalho, resposta correta. Olha, os conflitos são algo natural, né? Algo natural do ser humano. Mas a gente precisa diferenciar que conflito é a diferença de briga. Quando conflitamos, divergimos de ideia, discordamos de ideias. Mas não necessariamente isso tem que se tornar uma briga. Então, já existiram alguns conflitos com colegas de trabalho, sempre resolvido no próprio trabalho e sempre de maneira amigável, com o tom de voz tranquilo e focando em soluções para o cliente e para a empresa. É assim que eu já tive discordâncias de trabalho. Beleza? Então, quando perguntarem de conflito, nunca diga que não há, nunca diga que há extremos, sempre diga que você resolve na base da conversa e fica ali no trabalho e que os conflitos na sua percepção são até naturais para duas coisas que eu falei nessa resposta, para melhorar as coisas para os clientes e para a empresa. Duas respostas, eu falei que vou te dar dez. Esse vídeo tem cinco. Fique até o final do vídeo que eu vou vir com as outras três agora que são muito boas. Antes de eu seguir, o meu jabá tradicional, sala de emprego, vídeos novos, segundas, terças, quartas e sextas, às 19 horas, sem falta. Tudo sobre entrevista de emprego, tudo sobre entrevista com o gestor, tudo sobre LinkedIn, currículo, tudo o que você precisar. De repente você quer que eu arrume o seu currículo? Você quer que eu reveja o teu LinkedIn? Você quer simular uma entrevista de emprego comigo? É só me chamar. O primeiro link que está aqui na descrição é o meu WhatsApp, tá? Você pode me chamar direto. Preços pequenininhos para os inscritos no canal Sala de Emprego. E óbvio, se você não fez inscrição, você me ajuda muito clicando aqui no Inscrever-se, tá? Me ajuda muito e não perde nenhum detalhe. Vamos seguir então qual é a terceira resposta que você deve usar na sua entrevista de emprego para ser aprovado. Pergunta clássica, gestores adoram, RH adoram, o que que é? Onde você quer estar daqui a cinco anos? Onde você quer estar daqui a cinco anos, né? O que responder, Romulo? Vamos lá. Essa é uma questão importante. Ela está voltada para a projeção futura. Então você sempre tem que mostrar que a tua projeção futura e de carreira está ligada à vaga e principalmente a área que você está postulando. Nesse exemplo, eu estou postulando uma vaga como gerente de uma agência bancária. Eu trabalho na área financeira. Romulo, onde você quer estar daqui a cinco anos? Fala, olha, daqui a cinco anos eu quero galgar mais alguns degraus ainda no mercado financeiro, principalmente numa instituição financeira, num banco, como é o caso do Itaú, que eu estou fazendo entrevista agora. Exemplo, é pro Itaú. Estou de azul até, brincadeira à parte aí. Então, eu penso que daqui a cinco anos eu penso em fazer aí uma carreira, procurar acender o maior número de cargos possível e trabalhar da melhor forma, servindo a este banco que eu sonho tanto em entrar há tanto tempo. A resposta daqui a cinco anos está ligada ao cargo, à vaga e à empresa que eu estou trabalhando na entrevista naquele momento. Essa é a resposta 100%. Se você quiser saber mais detalhes dessa resposta, eu deixei aqui na descrição e vai subir aqui no card um vídeo sobre onde você quer estar daqui a cinco anos. Porque é um baita vídeo, é um vídeo muito legal que você não pode perder, tá bom? Depois que terminar aqui, você vai para esse outro vídeo. Falando nisso, eu tenho que abrir para você, eu tenho um sonho aqui no Sala de Emprego. Eu quero fazer dois mil vídeos e mil lives. Aqui está tendo live toda terça-feira também, tá bom? Dois mil vídeos e mil lives para ajudar o maior número de pessoas possível pelo Brasil. Você pode me ajudar, você pode colaborar comigo. Na descrição também tem os links para você fazer compras pela Amazon. Tudo, cabelo, roupa, cobertor, televisão, tudo, está tudo dividido por link. Você clica, faz as suas compras na Amazon e você vai estar patrocinando o canal Sala de Emprego. Vai me ajudar muito, tá bom? Muito mesmo para eu atingir esse sonho de dois mil vídeos. Tudo bem? Seguindo então, né? Onde você quer estar daqui a cinco anos, te ensinei a responder. Qual é a excelente resposta para a próxima pergunta, Rômulo? A pergunta comum dos processos seletivos é... Descreva o momento que você tenha discordado do seu chefe. Descreva o momento que você tenha discordado do seu chefe. Rômulo, o que eu respondo? Assim como eu falei sobre a questão de conflitos na pergunta dois, ou na resposta dois, mesmo a máxima. Respostinha padrão e legal. Falei, olha, os meus chefes geralmente sempre foram pessoas que colaboraram muito para o meu desenvolvimento e para o meu aprendizado. Então, eu sou muito grato a todos eles, a todos que eu trabalhei. Primeiro uma política, agora venho com a resposta. Já tive discordâncias com o chefe, sim. Tenta pegar um exemplo, mas sempre um exemplo atenuado. A minha última coordenadora, que se chamava Laura Magalhães, a Laura estava cobrando um percentual que eu deveria entregar, mas eu acreditava que daquela maneira seria impossível entregar 10 mil de meta, por exemplo. Números hipotéticos só. E eu propus a criação de uma nova planilha de Excel. Uma planilha que eu pudesse criar, controlar, e eu otimizaria tempo para atender os clientes e atingir o número que ela desejava. Ela falou que não era necessário aquilo, mas eu insisti, eu conversei com ela, eu mostrei, a gente teve uma discordância mais profissional. No final, ela aceitou essa sugestão e hoje essa planilha funciona lá até hoje. E foi uma discussão muito saudável, porque a gente encontrou uma nova forma de entregar um trabalho difícil. Top, top. Resposta muito boa. Você disse que discordou, você disse que foi profissionalmente, profissionalmente, você disse que os seus chefes sempre te ajudaram e você disse que propôs uma solução, houve sim um embate, um conflito profissional, essa solução funcionou e deu resultados. Será que você não tem nenhuma dessa para contar? Claro que você tem, a não ser que você seja um profissional mais novo, mais jovem, mesmo assim daria para falar isso para quem é mais novo que um professor ou dentro do estágio. É muito legal esse tipo de pergunta e a forma como você pode sobressair. Eu já dei quatro respostas para você que está até os 10 minutos e 9 de vídeo, tá bom? E eu sempre digo que o mercado de trabalho muda muito, muda demais. Nunca é bom a gente estar com os ovos na mesma cesta. Inclusive, o chefe sabe como é que é, né? Então, embora eu esteja aqui ensinando você a passar na entrevista, eu deixei também na descrição, está tudo separadinho, um curso muito legal, um curso que chama Como Ter um Negócio Online, que é Fórmula Negócio Online. É o melhor curso que tem para quem quer empreender digitalmente. Sabe aquela pessoa que trabalha e empreende? Pois bem, só não conta na entrevista, mas é uma excelente ideia. O curso está aqui, meu irmão estava desempregado, não conseguia trabalho, orientei, ajudei. Nesse meio tempo ele fez esse curso. Hoje ele não quer mais trabalhar para ninguém, ele só quer trabalhar online e eu estou te fazendo esse convite para você dar uma olhadinha no link, esse curso é muito bom, tá bom? Agora, a quinta pergunta, enquanto eu dou, pego um pouquinho de água, eu pedi para minha filha assim, falei, filha, esse é o copo mesmo, tá? Pega a água para o pai, e ela trouxe no copinho da Cinderela. Se você viu o copinho da Cinderela, diga assim só, eu gostei, só isso. Ou eu não gostei. E se você quiser um, está lá, venda na minha loja, não, mentira, eu não tenho loja, mas a água está geladinha, está boa. Quinta pergunta. Ou resposta essencial é, ponte uma situação de grande pressão no trabalho e como você superou. Pergunta clássica, perguntou de pressão, perguntou de dificuldade, de luta, dica para você responder, já que esse vídeo fala das 10 melhores respostas na entrevista de emprego. Procure dizer que você sentiu e sofre pressões, né? E que essas pressões foram resolvidas com três coisas. Essa aqui é brinde para quem fica até os 12 minutos. Com bons números, com trabalho, com gestor e com trabalho em equipe. Ó, vou repetir. Rômulo, como você lida com pressões? Me diga uma situação onde você teve que passar por uma situação de muita pressão. O que eu responderia? Olha, a pressão, ela é inerente ao trabalho, ela é pertinente ao trabalho. Exemplo, agora eu sou auxiliar administrativo. Eu já tive várias pressões para entregar documentos, entregar relatórios, mas assim, eu me foco muito nos números, né? Qual é o prazo que eu tenho e qual é a quantidade que eu tenho que entregar. A partir daí, eu organizo o meu trabalho. Segunda coisa que, para eu superar a pressão, é essencial, é a orientação do meu gestor, é o exemplo do meu gestor, e é procurar seguir os direcionamentos dele, porque ele tem mais experiência com isso. E a terceira coisa, é um bom trabalho em equipe. Sempre que eu trabalho, eu tento ajudar os meus colegas, e por isso também recebo ajuda quando necessário. E aí eu me sinto menos pressionado, e consigo assim fazer as minhas entregas. Resposta boa também, para você anotar, para voltar o vídeo e anotar. É uma pergunta muito comum, tá? Conte uma situação de grande pressão no trabalho, e como você superou. E aí a dica é, dizer que você já sofreu pressão, dar um exemplo sobre isso, e dizer que você é focado para resolver situações de pressão em números, com orientação do gestor, e com trabalho em equipe. Eu falei de cinco. Cinco respostas para você se dar bem na entrevista de emprego. Bom, falei, por exemplo, sobre por que você quer essa vaga, como você lidaria com o conflito, onde você quer estar trabalhando daqui a cinco anos, escreva um momento que você discordou do seu chefe, e conte uma situação de grande pressão no trabalho, e como você superou, tá bom? Esta é a parte um do vídeo. Esta é a parte um. Tem a parte dois, como eu falei. Está assistindo no lançamento? Parte dois é amanhã. Está assistindo fora do lançamento? A parte dois já está na descrição. Você já pode ir para lá, que a parte dois também está top demais, tá bom? Você quer treinar uma entrevista de emprego comigo? Você quer que eu olhe o teu currículo? Você quer que eu olhe para o LinkedIn? Vê aqui na descrição, me chama, vai ser um prazer te atender. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. E deixa eu tomar mais uma aguinha da Cinderela. Um abraço, excelente entrevista de emprego, e até mais. Tchau, tchau.